A Escola de Governo Fiocruz Brasília convida a todos a participarem da live com José Moran, professor, pesquisador, conferencista e mentor de projetos de transformação na educação, como a Escola do Futuro da USP. Será realizada no dia 14 de agosto, às 10 horas da manhã, com a mediação de Maria Rezende, coordenadora do Núcleo de Educação à Distância da Fiocruz Brasília. Entrevista com José Moran, como transformar as práticas educacionais apoiadas no ensino híbrido e nas metodologias ativas. Esta é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa, Educação, Comunicação e Intersetorialidade nas Políticas Públicas, para discutir as potencialidades e os desafios no ensino híbrido na Escola de Governo. Aguardamos sua participação. Até lá! Bom dia a todos e a todos. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Moran para uma entrevista como transformar as práticas educacionais apoiadas no ensino híbrido e nas metodologias ativas. Eu convido agora a diretora executiva da Escola de Governo da Fiocruz Brasília para dar boas-vindas ao nosso evento. Bom dia, bom dia a todas e todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a participação do professor Moran em ter aceito convite do nosso Grupo de Pesquisa da Escola, que é o Grupo de Pesquisa de Educação, Comunicação e Intersetorialidade em Políticas Públicas. Esse grupo vem realizando uma série de conversas com parceiros, inventadores, investigadores importantes na área da comunicação e da medicação tecnológica na área da educação. E nós hoje, na verdade, estamos inaugurando um novo momento desse ciclo de reflexão, que é o momento de abertura desse ciclo, não apenas ao Grupo de Pesquisa, mas para além do grupo, a toda a comunidade escola. E há pessoas fora da nossa escola, enfim, educadores, pesquisadores, pessoas que, como nós, têm se debruzado de forma bastante editora, investigadora e questionadora sobre os desafios que nos foram, que nos são apresentados pelos cenários de necessidade da educação e de como qualificar e identificar os instrumentos de mediação tecnológica que a nossa sociedade apresenta e que os processos, os nossos processos de vida, de aprendizagem e de troca de informação definem como interativos. Interativo o uso dessa tecnologia, muito numa perspectiva de ampliação de acesso, e de densidade de participação. Então, eu acho que a gente tem um tensionamento entre maior acesso às experiências educacionais e maior densidade de aprofundamento sobre as possibilidades dos processos de ensino-aprendizagem, dos processos de interação que essas tecnologias apresentam. Obviamente, isso tudo está acontecendo em um contexto particular, que é o contexto que nós atravessamos desde o início deste ano, de distanciamento social por conta da pandemia da Covid-19, o que acelerou e intensificou uma mudança de cultura, eu diria, inclusive, nas instituições educacionais e na sociedade com relação ao uso dessas tecnologias de mediação tecnológica, especificamente, utilizando tecnologia de informação, onde a gente tem a educação à distância, a educação híbrida. Então, é um momento particular, não é? Eu acho que na nossa forma de possibilidade, na nossa forma de aprender, e todos termos que caem um pouco da nossa zona de conforto, para, de fato, nos debruçarmos de uma forma decisiva sobre o que todas essas tecnologias, essas práticas, trazem e incidem qualitativamente nos nossos objetivos educacionais. Na área da saúde, então, isso ainda é mais assertivo, não é? Eu vou ficando por aqui. Eu desejo a todos nós uma ótima manhã. Mais uma vez, eu agradeço a disponibilidade do tempo do professor Moran. Eu acho que o tempo é o recurso mais caro que todos temos em ele poder compartilhar esse tempo conosco. Muito obrigada. É isso. Parabéns à organização do evento, que, como eu disse, é uma nova parte do grupo de festiva, se apresentando publicamente. Obrigada. Obrigada, Lu. Professor, eu fiquei muito feliz por ter aceitado o convite do grupo de pesquisa da Escola de Governo Fiocruz Brasília. É uma alegria para mim, particularmente, participar dessa entrevista, porque o seu trabalho é uma referência para mim e faz parte da minha caminhada sobre ensino híbrido e tecnologias educacionais. Então, assim, há 20 anos eu acompanho o seu trabalho e o que está acontecendo hoje não é uma novidade para nós, que somos estudiosos da área, que somos entusiastas sobre tecnologias educacionais e sobre a educação transformadora. Eu agradeço por dispor do seu tempo, da sua sabedoria e dividi-la conosco nesta manhã, professor. Embora eu acredite que dispense a apresentação, mas, formalmente, vou apresentar o professor Moran, que ele é nascido na Espanha e naturalizado brasileiro, possui graduação em filosofia pela faculdade Nossa Senhora Medianeira, mestrado e doutorado em ciências da comunicação pela USP, foi professor de novas tecnologias na USP, hoje aposentado pela Universidade de São Paulo, professor, pesquisador, conferencista, orientador de projetos de transformação da educação com metodologias ativas e modelos híbridos e tecnologias digitais, avaliador institucional do MEC e membro do Comitê Brasileiro das Revistas de Comunicação e Educação da ECA, da USP. A nossa metodologia, hoje, o professor vai responder cinco perguntas elaboradas pelo grupo de pesquisa. Você pode fazer os seus comentários sobre as entrevistas no chat e depois nós enviamos para o professor e respondemos. Nós conseguimos responder uma ou duas perguntas do chat porque o foco hoje é responder a cinco perguntas que foram elaboradas pelo grupo de pesquisa. Com o surgimento da pandemia, da Covid-19, da noite para o dia os professores e alunos tiveram que se acostumar e se reinventar na forma de aprender e ensinar. Com as aulas online, videoaulas, entre outras ferramentas, os educadores se viram diante de novos desafios, aos quais estavam poucos acostumados ou preparados. Aprender e aprender tem sido um exercício essencial para os educadores. Antes era necessidade, hoje é uma questão de sobrevivência. Professor, vamos começar com a questão 1. Eu queria que o senhor primeiro fizesse uma fala inicial e depois eu vou iniciar com a questão 1. Por favor, professor Moran. Ok, bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, professora Luciana e a todos da escola da Fio Cruz e a todos que estão aqui participando. Eu gosto muito de estar com vocês, que são pessoas sérias, tanto especialistas em saúde e que também, além de pesquisadores, estão trabalhando na educação. Em alguns momentos nós temos encontrado e já há tempo que estamos nesse dilema de como trazer todo esse dinamismo do mundo real que faz essa mistura o tempo todo. A gente faz no cotidiano a mistura das tecnologias para misturar as situações em que nos encontramos e como aproveitar isso na educação mais organizada, mais sistematizada, na pós-graduação, nos cursos de extensão, também na graduação e em outras áreas. É um desafio constante. Então, não é só aqui agora a pandemia. A pandemia está trazendo assim um desafio maior, mas há muito tempo que há um descompasso entre o que a gente faz nas salas de aula e o que podemos fazer com tantos recursos que nós temos. E não é só a questão das tecnologias, é um pouco o modelo mental que está por trás. Ainda os professores achamos que temos que ficar falando o tempo todo, explicando as coisas, quando já há muitas décadas que os pesquisadores nos estão mostrando que o aluno precisa se engajar mais, ele participar, pesquisar, resolver problemas com a mediação, com a orientação de docentes, assim que são especialistas, e usando todas as possibilidades, tanto de aprendizagem ativa como de uso de todas as situações que nós podemos aprender. Então, hoje, eu estou aqui em São Paulo, vocês estão em Brasília, tem gente que está aqui no YouTube, talvez em outras cidades. Então, faz tempo que isso era possível, de encontrarnos, e de encontrarnos também sincronamente. E nós não estávamos aproveitando toda a potencialidade do síncrono. Usávamos o síncrono só para um professor falar para muitos, e não para encontrarnos. Talvez em este período, em que há tantas lives, tantos webinars, tantas pessoas buscando, tantas pessoas buscando, em eventos online, como entender melhor o que está acontecendo, caiu a ficha de muitos de nós, de que podemos fazer também uma sala de aula ampliada, e uma sala de aula muito mais compartilhada, em que as pessoas colaborem, troquem experiências, e não fiquem só ouvindo. Então, minha saudação a todos, assim como alguém que há muito tempo, como professor, sou professor como vocês, sabemos de todas as dificuldades, engajar alunos, e de desenhar situações que façam sentido para eles, como trabalhar. Sempre temos esse grande desafio, como adaptar a diversidade de expectativas que eles têm, e de formas de aprender, o que nós conseguimos prever para eles, e como adaptá-lo a isso depois, durante o processo, e avaliar tudo isso, e usar os melhores recursos. Então, nós sabemos que não é simples, mas ao mesmo tempo, é o caminho, se nós queremos ser, além de pesquisadores, bons docentes, fazer um trabalho que faça sentido para os estudantes, temos que mudar muito essa forma de ensinar e de aprender. Vamos à primeira questão, professor. No atual momento, muitos professores do ensino presencial estão migrando para o ensino remoto. Na sua opinião, o que esses professores devem ter em mente na reelaboração dos seus planos de ensino para manter a qualidade do processo de ensino-aprendizagem? Bom, na verdade, os professores foram meio que forçados, mas não queriam ir, uma parte deles, na verdade, mas já podiam ter ido há muito tempo, desculpem, com a pós-graduação, com adultos. Já há muito tempo que temos experiências no mundo inteiro de cursos que fazem, trabalham com aula invertida, trabalham de forma remota, Harvard já trabalha há muito tempo colocando os alunos nas telas. Quando são cursos online, eles têm muitos alunos que estudam em outros países, e aqueles que não vão à Harvard estudar no campus, eles nos conectam com, como nós usamos hoje as plataformas, como a Meet, Zoom, nos colocam em plataformas e os alunos interagem, participam, perguntam, apresentam projetos, resolvem problemas, isso nós já podíamos ter feito. Agora, na pandemia, os professores que estavam dando aula normalmente mais presencial e ainda muito centrada na fala do professor ou no desenho que o professor fazia, então, tiveram que dar um salto que nós estávamos preparados. Os professores usam a tecnologia no cotidiano, um celular para comunicar-se, mas para ensinar e aprender há uma outra camada de domínio que você precisa, você precisa, como eu adapto tudo isso para que faça sentido ao aluno. Então, a primeira coisa que eu vou me dirigir primeiro é aqueles que foram meio que obrigados a dar aulas online sem ter essa formação um pouco mais específica, não porque vocês não tenham tido dado oportunidade, mas porque eles achavam que era melhor sala de aula, para que o digital é meio complicado, vamos lá continuar. Então, quando isso veio assim como uma necessidade, porque não tínhamos alternativa, a primeira questão que faz sentido para referir principalmente a esses docentes que não estavam preparados é olhar um pouco para os lados, para aqueles que já estão fazendo há mais tempo e que normalmente encontram referências na internet, tem muitos professores que já mostram como é que eles dão aulas online, no YouTube, então qual é a primeira dica que eu digo para os professores? Olhem um pouquinho para os lados, olhem o que está acontecendo, o online não é, nós não fomos para o online todos, já tinha gente que estava no online, então o que outras pessoas estão fazendo para não, primeiro, superar essa dificuldade inicial com a experiência dos outros, então aprender com os colegas que são mais experientes, com aqueles que já têm um domínio, tem muito relato de experiências, segundo, tentar ir para o simples online, então você não vai de repente em 15 dias ser um especialista em educação online, você vai fazer algumas coisas um pouquinho adaptadas para essa situação, então a primeira coisa, você tem que ir para online, relaxe, veja o que você pode aprender, porque há muitos lugares no YouTube, por exemplo, tanto a Fio Cruz, vocês têm cursos, mas todas as universidades têm seu repositório em que dizem como ir para online, tem muitos que explicam um pouco nesse período a forma mais simples de ir para online e depois você vai aprendendo o complexo, a forma mais simples não é gravar aula, e dar aula ou dar aula expositiva pela plataforma, essa é a solução mais imediata de reproduzir o modelo de sala de aula onde você estava, então você sai da sala de aula em que você falava e colocava powerpoint e você vai para uma plataforma e fica falando com powerpoint, desculpe, sou bem direto e sincero, se já na sala de aula com powerpoint os alunos com tablet ou computador e celular na mão já fica meio devagar fazer isso muitos alunos não aguentam muito tempo a não ser que você seja um grande especialista em algum momento imagina na plataforma você ficar lá e aquelas plataformas em que às vezes as pessoas estão lá com as carinhas ou então tiram a cara e tiram o som você não sabe o que os alunos estão fazendo enquanto você fica lá falando 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 então a primeira coisa é não cair na tentação de reproduzir no online aquilo que você fazia na sala de aula mas a minha questão é que o que você fazia na sala de aula já não era adequado é possível aproveitar o tempo precioso de estar com os estudantes para mudar temos que mudar um pouco o foco você é especialista você é aquele que sabe mais ok parabéns isso é ótimo mas como os alunos aprendem aprendem numa mistura de técnicas então tudo aquilo que você sabe que é relevante coloque como um pouco como referência para os alunos já estão numa pós-graduação para que eles vejam isso antes então coloque alguns materiais relevantes para eles coloque algumas questões que eles têm que trabalhar em cima desses materiais se você tiver alguns vídeos se você puder gravar alguma coisa melhor hoje é fácil gravar ou peça alguém que te ajude a gravar grava algo aquela aula que você daria na sala de aula grave e disponibiliza antes então você gosta de falar para os alunos ótimo grave e poste coloque questões coloque alguns desafios e a partir daí desenhe o que fazer quando você vai para o síncrono para o momento síncrono para o momento síncrono tem que ser o momento de ampliação os alunos já estudaram algo básico já te viram já viram sua aula expositiva antes então você vai para fazer coisas fazer algum desafio alguma aplicação alguma discussão mais ampla você traz um problema que tem a ver com aquilo com aquele material com aquelas questões que você trouxe na aula isso faz faz a aula muito mais interessante e principalmente eles vão aprender muito mais então nessas plataformas eu tenho visto muitos professores que foram rapidamente ao online mas eles traziam já toda essa essa pegada esse movimento de usar as metodologias ativas em sala de aula e levaram isso para online então eu vi professores fazendo por exemplo trabalhos com design thinking que o design thinking é trabalhar por projetos para resolver problemas específicos de um grupo então a comunidade há um problema e o design tem várias etapas primeiro entender o problema a partir do usuário você conversa com as pessoas você traz o que chama esse processo de empatia de chegar até elas e vai levantando essas questões e depois se transforma isso em ideias brainstorming que ideias surgem que podemos fazer e a partir dessas ideias a gente vai decantando-as e até chegar a uma uma ideia que parece mais viável essa ideia se transforma assim numa algo que experimento seria um menor produto viável fazer uma proposta de solução um projeto que seja fácil de testar de implementar e depois se valida isso com o tempo então tudo isso muitos professores fizeram no online e como fizeram isso os professores davam alguns materiais claro e prévios para que os alunos estudassem mas depois esses estudantes estão falando tudo no online eles se reuniam em grupos aplicativo no Meet ou na plataforma ou no Zoom principalmente no Zoom é mais fácil de trabalhar em grupos e nesses grupos eles faziam um desenho de cada etapa desse projeto de design e depois o professor marcava algum tempo de compartilhamento de todos de tudo que o grupo tinha pesquisado então cada grupo apresentava rapidamente todos os colegas tinham um modelo de avaliação feito no Google Forms no formulário do Google e o professor também comentava os colegas se avaliavam uns aos outros e os colegas avaliavam também o professor se aquele desenho de atividade estava funcionando e eu vi essa situação de trabalhar em várias etapas projetos como algo que foi sendo feito com alunos de ensino superior de graduação nós estou falando já de pós-graduação como os que vocês têm de classe média baixa e usando essas plataformas online misturadas com o tempo offline que significa você tem que ir misturando atividades que os alunos fazem no tempo que eles podem com outros que são tempos de grupos e tempos da classe é esse desenho que que vale a pena aprender de então em síntese o que eu disse primeiro dispor-se a mudar não repetir o modelo presencial aprender com os demais um pouco como isto está acontecendo fazer uma colocar o conteúdo disponível na internet no portal que vocês têm sei lá no moodle no ambiente de aprendizagem que vocês têm e aí desenhar algumas atividades para ver o que os alunos aprenderam desse conteúdo e depois trabalhar com desafios e problemas em grupos ir para o plenário esse é um desenho básico da mudança do vamos dizer assim do do presencial para online mas tudo isso já estava disponível já podíamos tê-lo feito há muito tempo a gente já vem aqueles que estamos um pouco mais envolvidos nesse processo fazendo faz tempo avisando as instituições que se que se preparem mas sem dúvida muitos docentes eles com receio do online e um pouco também às vezes do que nós chamamos o EAD meio mal feito eles ficaram meio presos na na rotina do modelo convencional que já não estava surtindo os efeitos que nós imaginávamos anos atrás então agora fomos forçados ainda bem que fomos forçados porque nos obriga a repensar algo que já não funcionava desculpem nosso modelo era muito acomodado e nós estávamos achando que isso era ótimo boa parte do que nós fazíamos em sala de aula eu garanto que vocês podem fazer uma plataforma como esta ou parecidas com esta quando você pode colocar os alunos dar uma aula online com powerpoint você pode fazer aqui não precisa nos alunos deslocar-se gastar tempo e dinheiro para ir te ouvir se é só para isso não vale a pena ir se você quer fazer coisas muito mais interessantes aí nós podemos depois pensar mais tarde ok quando possamos ter já a volta para o presencial o que que vamos fazer depois na sala de aula essa é uma pergunta que podemos responder depois eu acho que além de ressignificar a prática é refletir sobre esse momento como a gente estava conversando antes essas possibilidades já existem há muito tempo hoje o cenário da escola de governo Fiocruz Brasília nós temos 75 professores de pós-graduação lá do presencial que agora tem que esse desafio de ir para de migrar para o ensino hidro ensino online ou remoto eu vou agora para a segunda pergunta porque ela vai muito nessa fala ela vai complementar essa fala que o senhor fez na primeira questão eu acho que vai trazer uma reflexão maior para esses 75 professores e a comunidade toda a comunidade escolar que nos ouve nesse momento para além desse momento emergencial temos na escola Fiocruz de governo buscando avançar na implementação do ensino híbrido e de metodologias ativas quais as suas recomendações e orientações para que essa transição ocorra de forma sustentável essa é uma questão chave daqui para frente em todas as áreas da vida nós sentimos e percebemos e estamos pesquisando o que faz sentido fazer então vamos começar por coisas práticas já faz anos me aposentei já na universidade trabalho com alguns cursos cursos online sobre metodologias com tecnologias agora criar um curso sobre como ir para o híbrido como fazer isso e fazer o híbrido também esses modelos híbridos no online então estou trabalhando com algumas coisas presenciais e outras online então já vivo de uma forma híbrida mas muitas coisas já começava a dizer as pessoas as pessoas me chamavam para muitas reuniões aqui em São Paulo e tinha que ir às vezes numa universidade num lugar e dizia por que a gente não faz por qualquer plataforma dessas ah não porque é muito melhor olho no olho e tal mas depois que você conhece as pessoas faz muito é muito mais econômico e rápido você fazer reuniões online com o tempo e tal e de vez em quando se encontrar então esse mix ele começa a fazer sentido para fazer reuniões para ir para o trabalho você vê as pessoas porque tenho que ir todo dia de 8 a 5 da tarde no mesmo local uma parte do tempo eu não posso aprender de casa eu não posso na hora que eu preciso abro uma é abro uma uma conferência então o teletrabalho começa a ser e o trabalho remoto e o presencial também estão sendo redesenhados assim como as compras físicas online como o uso de serviços bancários tudo está sendo redesenhado e é lógico que a educação também ela apesar de que ela tem todo um viés bastante conservador porque ela tem toda uma tradição e a gente entende que a educação olha ela carrega um passado e tentamos trazer o melhor do passado vivendo no presente e preparando as pessoas para o futuro então a educação não é só olhar só para para frente mas também não podemos ficar só olhando para trás então o que podemos fazer agora é cada um de nós primeiro há um estágio que eu chamo de transformação da mentalidade de cada um de nós e que para alguns custa muito e para aqueles que são mais às vezes vocês são mais pesquisadores que docentes porque vocês são reconhecidos nessa área que dedicam mais tempo à pesquisa do que à docência mas a docência também implica um desenvolvimento de competências que significa temos que avançar em saber o que que hoje com todas as descobertas da neurociência das áreas cognitivas da psicologia da pedagogia enfim das várias áreas filosofia também quando você junta tudo da comunicação ensinar ao aluno a gente sabe que que quando ele ele se envolve ele participa e alguém uma pessoa mais esperta experiente ela vai vai mediando mediando no sentido vai vai colocando uma série de etapas intermediárias entre essa experiência prática e a reflexão teórica e vai 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 ampliando tudo isso e o aluno aprende muito mais do que simplesmente eu dou tudo pronto mastigado como se fosse um prato feito no McDonald's numa tela no PowerPoint mas nós adoramos o PowerPoint então o que fazer agora primeiro sair um pouco do PowerPoint professores pelo amor de Deus chega PowerPoint você faz coloca disponibiliza coloca grava para isso está aí ótimo aí está ok você quer mostrar que sabe é ótimo que você disponibilize tudo fique lá disponível como eu falei antes e redesenhe atividades envolventes de aplicação disso que o aluno leu viu entendeu por conta dele então aquele trabalho bote a mão na massa em pequenos grupos resolva problemas na área de saúde há muito tempo que são especialistas em como trabalhar com problemas então foquem diversas formas de trabalhar com problemas só que tragam também as possibilidades de fazer isso com as tecnologias remotas em lugar de fazer tudo isso trabalham com problemas em sala de aula eles podem trabalhar numa plataforma destas em grupos aí o professor pode entrar o tutor se vocês tem os tutores podem entrar em como está cada grupo marcar também alguns encontros e você tem depois murais onde você portfólios onde você vai registrando todo o avanço de cada grupo a síntese das discussões tudo isso fica visível para todos e o professor um pouco mais experiente olha onde está cada grupo para poder intervir poder conversar com eles dar um feedback logo enquanto o grupo está andando tudo isso que vocês já dominam apliquem-no também com o apoio de todas essas tecnologias possíveis e ao mesmo tempo veja o trabalho primeiro falei da conversão individual a palavra conversão é uma mudança de mentalidade e sermos humildes para aprender com mais jovens com pessoas mais novas aqueles que como eu somos mais velhos eu ouço muitos jovens como você faz ficam encantados de ver como eles trabalham com vídeos como eles editam como eles montam como eles fazem que legal e colocam coisas animadas e eu digo eu não sei fazer nesse mesmo nível mas eu posso ajudá-los posso fazer nos vídeos um pouquinho mais caretas mas eu trago também outras questões que para eles são interessantes mas eu não posso me negar a ver que a produção multimídia e dinâmica é importante para esses jovens e que eles sejam coautores criadores mostrem também se não a gente fica numa coisa muito muito fechada a segunda dimensão então depois do individual é o que que vamos fazer todos juntos que estamos trabalhando num mesmo curso como professores é o que que nós vamos apresentar para esses docentes por exemplo em lugar de que cada um de nós crie atividades isoladas vamos fazer projetos integradores um projeto grande que trabalhe com várias áreas para isso nós temos que sentar juntos os docentes então os docentes tem qualquer um desses aplicativos servem para mesmo que você esteja distante do outro seja ocupado marque uma reunião e dizer gente vamos fazer um planejamento juntos planejar algumas atividades integradas para que os alunos façam menos projetos mais profundos e com mais interdisciplinaridade então esses modelos interdisciplinares fazem todo o sentido que a gente planeje então temos que mudar o planejamento nosso docente e depois a forma de atuar dos docentes quer dizer que os alunos trabalhem individualmente pessoalmente e esse pessoalmente que tem um componente também que eu chamo do aluno desenvolver uma parte das atividades que você propôs mas ele que também possa fazer escolhas que uma parte do currículo seja mais flexível que ele escolha aquilo que se adapta mais ao que ele precisa e não que todo mundo tenha que fazer tudo igual na mesma hora então esse modelo industrial é o que precisamos rever urgentemente daqui pra frente então vocês veem já é um planejamento que sai do individual mudança da mentalidade individual para o primeiro grupal docente estou pensando nós docentes temos que começar a conversar entre nós acertar as atividades acertar um pouco nossos planos de ensino para trabalhar mais juntos e não é cada professor dando sua disciplina sem nada a ver com o que o outro faz eu não sei o que o colega faz ao contrário o planejamento tem que ser extremamente mais integrado as atividades dos estudantes elas tem que ser personalizadas e depois ter toda uma dimensão de grupo e uma terceira dimensão na pós-graduação principalmente que é da mentoria tutoria a orientação mais adaptada às necessidades de cada um então temos que redesenhar esses novos modelos logo e ver como fazer esse também o redesenho desses espaços a partir quando possamos voltar de uma forma mais segura do que faz sentido fazer quando eu tenho que me deslocar até a universidade até a escola até o que nós chamamos de sala de aula e o que posso fazer de tudo isso online e offline essa mistura esse híbrido faz todo sentido na pós-graduação para o aluno é um modelo mais barato para o educador também é mais econômico no sentido de energia de tempo de deslocamento e é produtivo então há momentos que o presencial estar juntos deve ter alguém em algumas experiências mais de que precisam de contato na área de saúde você não substitui tudo pelo digital então marcar essas experiências que são mais de contato de conhecimento da realidade isso no presencial fazer alguns momentos de de compartilhamento mais profundo de práticas isso é bom no presencial mas tudo demais você coloca no online gente no online off e síncronos essa mistura esse redesenho faz todo sentido para vocês se já faz sentido veja no ensino médio estou trabalhando com adolescentes em como fazer isso já no ensino médio na graduação é uma vergonha que a gente não faça isso na pós-graduação então e vocês que são referências na área de saúde tem que ser referências também na área de como fazer tudo isso com competência com novos modelos Obrigada professor eu falei do chat mas eu não tenho como não deixar de fazer alguns comentários que chegaram no chat a partir da sua resposta dessa segunda pergunta a professora Flávia Elias que é da escola ela diz que ser docente implica em desenvolvimento e competências é muito bom pois esse desafio passamos aqui na escola de governo da Fiocruz Brasília e ela complementa ainda a professora Flávia que nosso foco é na formação de adultos todos experientes na sua área de atuação e tem outra outra pergunta do nosso colega Marlon que ele diz que sugestões professor de recursos educacionais podemos usar aproveitando os dois tipos de ensino olha deixa ver se eu eu não ia apresentar nada não sei se eu eu vou apresentar vou tentar já faz tempo que não uso Hangout porque agora eu uso mais o Meet o Google vai descontinuar um pouco o Hangout e vai concentrar-se no Meet tem as três bolinhas em cima eu vou compartilhar a tela não eu vou compartilhar a tela e vou achar a tela que eu quero ainda porque eu não ia apresentar os mas já que falaram de recursos deixa eu me olhar aqui eu tenho uma apresentação diga-me se está chegando a vocês a tela está chegando a vocês já ou não ainda não professor ainda não esse é o problema deixa eu ver vou voltar outra vez para ver se estou compartilhando a tela é que demora um pouco assim a tela a tela inteira a janela do aplicativo então vou mudar e não tenha medo nas tecnologias às vezes que demore um pouco algo do que você pretende acredito que agora compartilhou professor você vê essas coisas ok bom eu aproveito antes de responder a pergunta vocês encontram aqui no meu portal é um blog é um blog simples que chama ECA de Escola de Comunicações de Artes da USP não precisam copiá-lo é só lembrar educação transformadora Moran aí pronto blog Moran e vocês já encontram o Google é ótimo para essas coisas tem o e-mail moran10 arroba gmail então aqui nesse blog vocês têm muitas destas discussões temas principalmente no tópico que está lá em cima depois de dados pessoal educação transformadora aí trabalham muito tem as tecnologias estou mudando um pouco a página aí aos poucos e aí tem vídeos ok eu também recomendo esse livro metodologias ativas para quem quer entender um pouco essa lógica do movimento pedagógico que está por trás e como fazer isso aí depois acrescenta as tecnologias e agora eu vou passar umas slides porque isso era uma apresentação que eu tinha num outro evento e veja aqui antes de passar para as ferramentas é uma síntese do que eu falei rapidamente o modelo básico é trabalhar com aula invertida colocar algum desafio um momento de compartilhamento e avaliação então é um ciclo que você você faz de muitas formas mas aula invertida desafio aula invertida nós já sabemos então que você pode é o tempo que de cada estudante se preparar pesquisar não é só dar tudo pronto conhecer um tema uma questão um fenômeno um problema então colocar recursos para verificação de aprendizagem então fazer alguns usar o Kahoot o Quiz o próprio formulário do Google são recursos para verificar aprendizagem que eles demonstram depois em tempo real o que que os alunos quantos já leram aqueles materiais e o que que eles compreenderam daqueles materiais e o conceito de aula invertida você pode fazer em casa pode fazer na própria escola fazer antes e depois você fazer atividades diferentes ou no próprio online também fazer aula invertida e depois momentos síncronos e trabalhar com desafios vocês já sabem aí são projetos rotação criar atividades que os alunos vão mudando projetos reais problemas ou simulados jogos enfim tem mil coisas aqui os alunos contando histórias eu não vou detalhar aqui porque isso é um curso são cursos que demoram mais tempo para mas depois tudo isso tem um compartilhamento digital em portfólios murais em plataformas síncronas então quando você mistura o Moodle com a plataforma você está trabalhando com várias e o Moodle você pode colocar outros aplicativos como o Padre outras coisas mais e depois ampliar a avaliação de um lado diagnóstico ver onde os alunos estão essa ideia continuada formativa estão trabalhando com adultos rubricas entre pares autoavaliação enfim e sempre ter um plano B porque nem todos poderão estar sempre nos momentos síncronos então no mínimo você tem que gravar aquilo que acontece para que eles assistam depois mas às vezes você pode também criar um plano que você grava um áudio ou você manda uma coisa por whatsapp enfim usar as redes sociais e até em lugares mais extremos usar o roteiro impresso como tem que fazer em algumas escolas de educação básica rurais em muitos lugares no Brasil bom agora vamos me perguntar um pouco como fazer isso online então alguns recursos estávamos falando de plataformas é claro que o Meet hoje para educar ela foi bastante ampliada porque ficou gratuito para as instituições pelo menos nesse período e você pode colocar 100 150 pessoas na plataforma se tiver banda claro mas a mais popular foi o Zoom porque ela foi muito esperta ela oferece 40 minutos de graça mas se você quiser depois ficar mais tempo você paga mas ela permite umas configurações muito diferentes você pode trabalhar em pequenos grupos em plenário uma pessoa falando para todos você pode mudar muito a configuração do conceito de sala você pode transmitir para o YouTube enfim gravar e essa é uma das plataformas que hoje está um pouco mais em evidência você tem o Teams da Microsoft também é legal você pode integrar tem várias não é problema de plataformas o problema nosso é um pouco de gestão de tudo isso depois eu vou mostrar algumas rápidas já vou já vou falar primeiro o Padlet que vocês devem conhecer que são murais como esta tela em branco que vocês estão vendo mas onde cada um pode colocar em tempo real aquilo que você está trabalhando pode ser um projeto pode ser um portfólio pode ser um comentário isso dava para fazer nós poderíamos estar agora criar um Padlet e estar colocando nossas considerações agora nessa tela cada um do seu lugar compartilhando então o Padlet é isso é um mural digital e que tem muitas possibilidades estão me ouvindo estão me ouvindo sim professor eu ouço alguém falando tela stream tem muitas possibilidades de fazer isso e digo isto pode ser feito online como pode ser feito em sala de aula os alunos nos celulares respondendo ou do seu computador então são ferramentas síncronas e que ficam lá disponíveis para que o aluno acesse também quando quiser e você pode pedir que eles comentem então são ferramentas muito dinâmicas que os que os alunos gostam outra outra ferramenta que é muito interessante é o Kahoot que já é é uma ferramenta um pouco mais gamificada então do celular todos os estudantes tem celular eles podem trabalhar com desafios responder esses desafios podem ser em tempo real e são gamificados ou pode você deixar um desafio para ser trabalhado sei lá você dá um tempo 24 horas então os estudantes vão resolvendo um problema pode ser desafios individuais ou em grupo e eles são depois colocados aí dentro do do Kahoot e todo mundo vê o resultado dos desafios quem acertou antes que tipo de solução encontrou é bem legal pode ser para avaliação pode ser para trazer isso na pouco antes trabalhar com com um problema inicial aqui eu vou falar depois do Flipgrid misturado com o Google sala de aula porque isso é mais para aqueles que não têm um ambiente como vocês o Moodle muitas escolas hoje que foram para o remoto eles usam o Google sala de aula o Google Classroom que é bastante simples de usar e misturam com alguns outros aplicativos coloca o Kahoot junto ao Classroom coloca o Palette junto ao Classroom então para quem quiser começar eu usaria o Google sala de aula e colocar alguns aplicativos entre eles o Flipgrid já volto para ele já explico daqui a pouco o Flipgrid só para depois já não ter que voltar aqui tem o Mentimeter o Mentimeter é um aplicativo que poderíamos estar usando agora em que eu coloco algumas questões aí para vocês por exemplo eu pergunto quais são as três questões mais relevantes que vocês querem me perguntar por exemplo isso aí elas aparecem já e eu vejo para a maioria quais são as três principais ou eu posso fazer um questionário para ver o conhecimento prévio sobre modelos híbridos que vocês têm e aí vocês respondem do celular em tempo real e todo mundo vai vendo as respostas em tempo real então são aplicativos modernos para usar no online que desde crianças jovens adoram agora avançando em alguns aplicativos que são bastante fáceis eles têm sempre uma versão gratuita se você usar muito numa instituição tem uma versão paga que vale a pena dependendo do uso por exemplo o Padlet eu acho que uma instituição deveria ter para poder ter todos os recursos disponíveis o Kahoot também são baratos vale a pena que vocês tenham o Edpasso também é legal para esta aula invertida você coloca faz um vídeo e você para o vídeo dentro do vídeo coloca algumas questões algum tipo de não só pergunta mas você pode colocar atividades para que os alunos desenvolvam e com isso você faz com que o vídeo não seja somente um assistir como se fosse vendo estar na TV ou no sei lá na plataforma sei lá Amazon qualquer uma ficar vendo uma série não você está assistindo um vídeo mas ao mesmo tempo tem que refletir sobre ele tem que ir atrás de desafios e ele faz isso e você consegue ver os resultados de tudo isso em tempo real tem outras assim como o Padlet tem algumas murais que eles são muito animados dá para fazer muita coisa em tempo real em tempo real significa você tem os alunos cada um na sua casa cada um no seu lugar e podemos estar construindo um mapa uma sequência de dados você dá uma pesquisa histórica da linha do tempo e os alunos vão respondendo o que foi descoberto sei lá que foi a primeira vacina não sei o que quem como se foi na gripe asiática que tipo de soluções e aí os alunos vão pesquisando e a medida que tem as respostas eles vão colocando isso na tela e você vai vendo em tempo real todo mundo vai vendo o que o outro coloca e pode corrigir essa ideia de aprender em grupos e ao mesmo tempo tudo isso fica disponível é a vantagem do síncrono online com as possibilidades assim do compartilhamento e ao mesmo tempo que cada um se sinta representado então o Jamboard ele vem com o Google é uma ferramenta que é gratuita se você tem o pacote mas ela também tem uma versão gratuita que vocês podem usar e aquele Flipgrid que eu falei antes isso é para grupos mais jovens eles são eu descobri o potencial do Flipgrid na verdade ouvindo os jovens porque eu não usava mas os jovens estão no Instagram e você vê no Instagram tem o Stories e eles gravam vídeos pequenos aí vocês vão na rede social os jovens já não querem o Facebook eles usam o TikTok e o TikTok tem um neto de sete anos me obrigou a ir para o TikTok porque ele só me mostrava vídeos do TikTok e me dizia avó por que você entra no TikTok aí eu entrei e eu cadastrei ele como meu primeiro assim usuário do TikTok porque essas crianças de sete anos adoram gravar pequenos vídeos e acham legais e tem efeitos e o o Flipgrid faz com que esses vídeos possam ser primeiro agrupados por áreas você pode ter assim uma espécie de um mapa com os vídeos você pode construir um vídeo com esses vídeos e você pode também tem umas janelas para responder você pode comentar você pode devolver isso você como docente ou os colegas também podem fazer essas discussões são tópicos discussões a partir de vídeos então vejam vocês vão dizer poxa mas é meu curso de pós-graduação mas os moleques hoje que estão fazendo pós-graduação muitos deles tem 20 anos 21 anos 22 anos são jovens e se diz ah mas eu vou ser especialista em vídeo não você não tem que ser especialista você tem que permitir que isso possa ser viável e se você não sabe fazer pede a um dos estudantes que você tenha um pouco de confiança que seja uma espécie de monitor para organizar esse trabalho só você desenha isso aí há cinco anos que eu participei no finalzinho desse desenho de um curso que está aí ensino híbrido personalização e tecnologia na educação da fundação foi Lehmann Península e que hoje está na plataforma Coursera entre outras e que ele tem a versão gratuita que você pode acessar os materiais depoimentos enfim vídeos e tem a versão paga se você quiser a certificação como todos os cursos do Coursera mas ela em português é legal tem mais exemplos da educação básica mas tem alguns do ensino superior aí você tem algo para entender um pouco o que é primeiro conceitualmente esse modelo híbrido como se faz essa ideia da personalização como você avalia dentro desse modelo como usa os recursos já com isso você tem toda uma série de coisas que são relevantes também alguns materiais que eu levantei rapidamente um pouco um pouco de apoio para vocês professores que estão indo para online e dizem para onde que eu começo vocês têm já seus cursos eu não pus aqui eu vou pesquisá-los mais mas eu gostei a Unicamp ele fez um repositório com aplicativos tutoriais aulas online então você tem exemplos de aulas online de várias instituições públicas tanto das estaduais aqui de São Paulo como também os institutos federais tem o Instituto Federal do Rio Grande do Sul tem também da Escola Politécnica Instituto Politécnico de Coimbra material bem legal da Unesp tem alguns materiais que eu recomendo e também tem aí algumas orientações da Universidade à Distância da Cataluña UOC que fala um pouco como estudar online nesse tempo de coronavírus quando fala de estudar também está dando as dicas do que propor para os alunos que eles estudem então com isso eu queria na verdade agora já voltar a nosso compartilhamento esqueci interromper o compartilhamento voltar para a nossa voltou Maria para que já me estendi um pouco mas com isso também fica fica um pouco mais no detalhe que temos soluções vocês não precisam dominar todos os aplicativos de uma vez mas olhem olhem um pouco para os lados olhem para os jovens perguntem vão no YouTube tem muitas pessoas que estão disponibilizando online e vão nas universidades que tem esses repositórios como falei da Unicamp aí começam por onde que começa então como ir para online como pôr as aulas no YouTube como eu faço depois um evento síncrono como avalio você tem aí orientações e aí boa sorte você vai conseguir Obrigada pela pela sua aula agora nós estamos aqui já com quase uma hora nós temos três perguntas ainda e eu queria dizer para os colegas que estão colocando questões lá no chat que que entrem no blog do professor no ECA né professor Moran ele ele disse que não é para me ficar revelando minha idade mas eu bebo dessa fonte há 20 anos né do blog do primeiro blog eu acompanho há 20 anos esse blog que que ajudou muito na minha na minha formação profissional e sou grata por isso professor Obrigado Maria É eu tenho aí mais três perguntas eu acho que eu gostaria de saber se eu tenho ainda essa disponibilidade para a gente responder as três últimas perguntas para a gente já ir encaminhando para o encerramento responder um pouquinho rapidamente porque eu também tenho outras coisas que me esperam também a vida é meio dinâmica aqui no o senhor já já com essa aula o senhor já já abordou né bastante essas três essas três perguntas mas eu vou falar as três perguntas para os nossos participantes que não a conhecem tá bom professor? se eu quiser resumir as três em uma resposta o que o senhor acha? tá bom eu vou falar as três e o senhor fala uma única resposta acho que fica melhor tá devido ao tempo a terceira pergunta é o que é importante nessa transição para melhorar o processo de comunicação nas práticas pedagógicas e apoiar o docente no uso dos recursos tecnológicos a quarta pergunta quais estratégicas estratégias podem ser utilizadas para promover a aprendizagem colaborativa no contexto de trabalho na saúde? a quinta e última pergunta com todos os desafios abordados na nossa conversa é muito provável que as práticas educacionais se modifiquem de forma definitiva na sua visão professor como será a educação pós-pandemia? bom um pouquinho já falamos aqui ao longo das minhas respostas fiz sempre menção tanto a questão da comunicação ela é fundamental que o professor mantenha vínculos com os estudantes tanto nesse período como depois mas nesse período que é um período muito muito duro para muita gente tem muita gente que perdeu o emprego tem gente que perdeu saúde ou parentes tem gente que está com medo enfim sabemos que teremos uma crise grande temos crises políticas mas temos as econômicas enfim as incertezas isso impacta muito então o comunicar-nos com os estudantes ver onde eles estão ser flexíveis também nos prazos e nas formas como que eles trabalham hoje é importante o misturar alguns tempos em que eu me comunico com eles que eu falo que eu converso mas de uma forma mais afetiva interessante com os tempos em que eles trabalham em pequenos grupos e com tempos em que juntamos tudo isso isso já eu já reforcei como tudo isso faz sentido para essas estratégias diferentes falei do pessoal do grupal e um pouco do sentido de trabalhar com todos e em algum momento também de mentoria e os desafios que nós vamos enfrentar eu sei que os órgãos públicos um pouco como vocês eu também venho da minha experiência maior foi em universidade pública e uma das coisas que mais assim para o meu espírito um pouco inquieto me incomodava eu me incomodava boa parte dos meus colegas não se incomodavam era isso que era tudo meio lento tudo tranquilo assim aquelas 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 experiências que eu comecei a fazer quando há 30 anos assim tive esse esse vislumbre de pensar como será a escola do futuro e reunir assim alguns orientandos junto com os do professor Lito que era meu colega mais sênior do que eu mais titulado nós fizemos um grupo de pesquisa juntos primeiro era um grupo de estudos depois foi de pesquisa aí ficou um projeto de pesquisa e depois de extensão que era pensar a escola do futuro aí eu tentei levar para a prática tudo o que a gente discutia nesses grupos de mudar as práticas de usar as tecnologias enfim e eu experimentei um pouco esses modelos híbridos há mais de 20 anos então o que me incomodava um pouco era o descaso de muitos dos colegas em relação a isso não é só o descaso quando você comentava que estava fazendo isso eles achavam não achavam a menor graça eles diziam isso não é dar aula isso é enganar os alunos então eu sentia um pouco a pouca a pouca incidência que havia enquanto os estudantes estavam empolgados com tudo isso tanto assim que num período que nós estávamos trabalhando híbrido que seria uma aula presencial sim e outra aula não que seria online e teve uma greve de professores naquele momento aqueles alunos que estavam comigo no híbrido eles quiseram continuar aprendendo no online nós ficamos três meses que durou a greve aprendendo online isso foi ótimo para todos quando o estudante ele quer aprender se a universidade diz ah não não é obrigatório eles normalmente dizem ah que legal que está em greve não tem aula comigo era o contrário eles queriam aprender eu acho isso fascinante isso me motivou muito para continuar pesquisando ampliando as formas de trabalhar manter um pouco meu interesse vivo então mas eu sinto que uma parte dos docentes espero que vocês entendam um pouco essa mensagem da urgência saia um pouco de certeza não ensino é algo que tenho que fazer porque sou obrigado enfim tenho que dar aula depois me colocaram então mas minha pesquisa eu olhava isso também boa parte dos meus colegas achavam que a pesquisa era mais relevante e o ensino eles levavam um pouquinho meio sem preparar tanto ou sem mudar um pouco as estratégias mas eu creio que agora não dá mais o que nós temos que trabalhar aqui para frente é redesenhar que o modelo híbrido e o online o presencial no mínimo vai ser híbrido misturado uma parte aproveitar toda a potencialidade do online e aquilo que é mais rico no presencial que ainda vale a pena o contato humano o olhar ou estar juntos ok misture os dois mas não fique no um ou no outro e no online também aquilo que nós fazíamos à distância nós estávamos fazendo uma coisa muito empacotada muito curso instrucional muitas vezes era conteúdo aqui semana um tal atividades termina tal data para entrega depois fase dois esse modelo instrucional muito segmentado e muito empacotado ele é quebrado também nesse momento tem que ser híbrido misturando o assíncrono e o síncrono conteúdos e atividades muito mais engajadoras alunos participando e com alguns momentos assim de encontro também já que podemos fazer isso nas plataformas então temos que redesenhar os modelos presenciais para que fiquem híbridos e o online para que fique mais interativo isso vai ser da educação básica a superior mesmo na básica claro que o híbrido ele é muito é um pouco diferente o híbrido no sentido na básica tem muito mais presença física mas as crianças também fazem muito uso dos recursos digitais então o híbrido está aí pode estar numa sala de aula numa biblioteca no pátio mas ele está fazendo atividades também misturadas manuais analógicas com digitais no espaço maker onde for as crianças estão fazendo projetos estão fazendo coisas interessantes aprendendo juntas e também com momentos de aprendizagem individual à medida que eles vão crescendo o híbrido ele vai ser cada vez mais presencial e online muito misturado no ensino superior sairemos muito 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 assim redesenhando isso aí as instituições privadas estão muito pressionadas para rever custos os alunos estão podendo pagar está uma crise então eles virão com modelos um pouco mais enxutos mas o híbrido ele virá com toda a força se o híbrido for com metodologias ativas eles vão levar muitos alunos das públicas para lá como eu já vejo finalizo um pouco quando vejo aqui perto de mim moro na Vila Madalena um bairro de classe média de São Paulo tem uma instituição que não é certificadora do MEC não foi para o MEC ele trabalha com engenharia engenharia digital de software enfim uma área claro mais específica mas há cursos de nível superior trazidos da França do modelo francês que chama-se Escola 42 essa escola que não tem validade o título de engenharia ele atrai alunos da USP alunos da Unicamp de engenharia que vem nessa escola trabalhar porque eles fazem aprendizagem por projetos de forma gamificada cada aluno tem seu tempo e depois eles aprendem intensamente colaborativamente e as grandes empresas estão de olho nesses alunos e quando eu conversei ele tem uma unidade a 500 metros da minha casa aqui quando conversei com os estudantes alguns me diziam eu em 20 dias aqui nesta escola 42 eu aprendi mais do que um ano na Unicamp algo temos que repensar no modelo pedagógico então se USP Unicamp essas nossas universidades continuam achando que vão segurar os estudantes melhores porque pelo nome ou porque pelo prestígio que tem que são instituições de prestígio como vocês Fio Cruz são mas não ensinam muitos estudantes estão preferindo buscar outras propostas quando existem às vezes mesmo que não certifique a ter um título de uma universidade de referência porque eles querem desenvolver competências e eles querem modelos diferentes de aprender é isso que temos que redesenhar urgentemente principalmente nas públicas que temos bons profissionais mas modelos de ensino muito antiquados Obrigada professor antes da sua fala final eu quero agradecer a oportunidade a diretora da da Fiocruz Brasília Fabiana Damasio a diretora da escola executiva da escola de governo Fiocruz Brasília a professora Luciana Sepúlveda ao grupo de pesquisa a equipe do NEAD que me apoia em todas as iniciativas e faz acontecer com qualidade de complementimento as nossas entregas bom professor aqui tiveram muitos participantes inúmeros comentários eu quero informar que esse vídeo vai estar disponível na página no canal do youtube da Fiocruz Brasília a gente vai enviar o link para o senhor e gostaria de ouvir de ter uma fala final do senhor para a gente encerrar que a gente ultrapassou um pouquinho o horário combinado né professor bom Maria primeiro obrigado pelo convite por poder estar com vocês por deixar ouvir um velhinho como eu mas um velhinho entusiasmado assim e que gosta de educador de trabalhar com eles e tudo que eu falo não é porque ah é porque tecnologia metodologia não é porque faz sentido que a gente vê você vive com pessoas eu vejo meus meus netinhos assim fazendo as lições e é eu digo o desenho de escola que nós temos para esses alunos tem que ser tão diferente então eles não acham graça boa parte do que eles estão fazendo enquanto outras quando eles encontram uma atividade que os engaja aí eles vão atrás então temos que descobrir como e esse é o meu papel hoje é um pouco redesenhar ajudar a redesenhar esses modelos também de escola de universidade de cursos assim como a gente engaja essas pessoas para que elas queiram e sintam que vale a pena então é um prazer assim estar participando desse momento num período tão difícil aproveitem para não só olhar o lado ruim desse período que sem dúvida existe invista nesse tempo em fazer os avanços que lhes sejam possíveis cada um tem também suas questões suas contradições mas não se recusem a mudar mudem suas práticas ouçam aqueles que já estão um pouquinho mais experientes então aquele que tem mais dificuldade não fique só na defensiva vou ver o que que eu posso melhorar então onde que vou melhorar o que que eu vou começar vou usar nem que seja um aplicativo algo diferente vou fazer uma técnica que antes fazia só em sala de aula vou ver como fazê-la online então aprendam algo que esse algo vai lhe dar uma outra uma outra assim já força para ir um pouquinho além a gente não muda tudo de uma vez mas muda assim um degrau você faz um degrau depois outro vamos lá porque isso vai ser interessante para capacitar naquilo e para potencializar tudo aquilo que você é vocês são grandes especialistas então ao mesmo tempo que vocês grandes pesquisadores especialistas ajudem os demais com 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 essas novas técnicas e e metodologias e uso desses recursos para que vocês consigam o melhor dos dos vocês continuem sendo grandes especialistas e ao mesmo tempo grandes docentes engajando esses estudantes de uma forma mais diferente mais profunda e depois isso traz também e termino muita muita alegria muita vivacidade e eu posso sempre ser o testemunho de que vindo de uma escola bem tradicional bem 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 fechadinha pouco pouco crítica a gente podia criticar pouco era muito tarefeira e na medida em que eu aprendi com os alunos com os estudantes principalmente com com crianças e adolescentes as metodologias ativas eu vi que se mudar fazia sentido aos poucos eu fui saindo um pouco da minha zona de conforto fui experimentando e isso ajudou minha vida ajudou a ser uma pessoa mais aberta ajudou a fazer novas escolhas me ajudou a envelhecer com entusiasmo e isso é interessante para a vida então metodologia ativa ela é importante pedagogicamente mas é importante vivencialmente e passar todo esse dinamismo também para esses estudantes que não sejam só estão fazendo mestrado para uma carreira acadêmica ou um doutorado de pesquisadores estão fazendo também um mestrado para a vida e para ampliar seus horizontes tomar novas decisões ser mais resilientes e empreendedores desejo para cada um de vocês vocês me encontram aí deixei as referências acompanhem se quiserem o blog enfim tem algumas lives também que estão disponíveis e fico muito muito grato porque nesse momento também eu consigo falar com muita gente que ao vivo não daria então tem muita gente que me acompanha de todo lugar porque existem essas tecnologias que nos permitem participar ao vivo ou depois na acompanhar assim aquelas pessoas que 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 a gente a gente a gente vê que que vale a pena eu acompanho também muitos colegas meus com as quais aprendo e espero que vocês também tenham um crescimento rápido institucional nessas mudanças que são necessárias para todos para todos já falei no presencial desde mas também no ensino superior na pós-graduação nos cursos a distância que tem que ser muito mais dinâmicos estamos todos desafiados a atualizar essas formas que nós achávamos que estavam funcionando porque fazia anos que nós fazíamos agora nos toca reinventar um pouco tudo isso para esses jovens que nasceram num outro século já são diferentes de nós muito obrigado um bom trabalho contem comigo no que precisarem e cuidem-se e obrigado vocês que estão da saúde por tantas contribuições nesse período que vocês estão trazendo para a sociedade Fio Cruz vocês são muito importantes nesse país para nós que não podemos deixar tudo nas mãos só da saúde privada nós temos que ter também políticas públicas pesquisadores públicos isentos não que nos tragam soluções as melhores possíveis para tantos desafios que temos nesse momento e outros que teremos proximamente que isso saímos de um vírus bem outro a gente tem sabe que tem muita muitas possibilidades ainda de termos problemas mas também temos grandes pesquisadores ao nosso lado que nos ajudam que são vocês muito obrigado que bom professor essa sua fala entusiasmada que me move a esse tempo nos acreditar na educação transformadora acreditar nas possibilidades das tecnologias educacionais eu quero agradecer mais uma vez a sua generosidade pelas suas palavras em dividir o seu conhecimento nessa manhã conosco com certeza nós vamos sair daqui mais enriquecidos com mais vontade de aprender vamos visitar bastante o seu blog com certeza e quem sabe após pandemia nós vamos nos encontrar no evento presencial tá bom obrigada professor só gratidão pelas suas palavras também obrigado a vocês por tudo tchau 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 professor um abraço tchau um abraço um abraço até obrigada a pessoas todos que estão participando desse evento tchau 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 professor tchau tchau